Ó, já tem mais um profissional aqui em casa. O pessoal tá trocando o piso. Vai ser rosa ainda, mas é outro tom. Aí essa parede que tá branca vai papel de parede. Oi, gurias! Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho da reforma que a gente tá fazendo aqui. Na verdade, vai ser vários dias, porque a reforma não vai acontecer só hoje. Mas a primeira coisa que a gente tá fazendo no quartinho da Cecília, né, que a reforma é pro quarto dela, é o pessoal do piso, então a gente vai trocar o piso do quartinho. Hoje a gente tem cerâmica na casa toda, mas a gente achou que não ia combinar manter a cerâmica pro quartinho dela, então a gente vai colocar vinílico. Estávamos em dúvida entre vinílico e laminado, e aí optamos pelo vinílico mesmo. Então o pessoal do piso já veio passar uma massinha, que é a preparação pro vinílico, né? Ó, já tem mais um profissional aqui em casa. Então vou mostrar pra vocês o pessoal colocando a massa, né, no piso. Aí tem que esperar um tempinho secar, e aí tem outros profissionais que vêm, porque a gente vai mudar também o ar-condicionado de lugar. A gente vai fechar o gesso em cima, né, tem alguns spots de luz que a gente vai tirar, vai deixar só a luz central mesmo, porque os spots não vão fazer sentido com a nova disposição dos móveis, que a gente vai colocar no quartinho dela. Então é uma série aí de mudanças e coisas que a gente tem pra fazer. Vou gravando pra vocês, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa mini-reforma aqui em casa, e logo logo o quartinho dela vai ficar pronto. Outro passo que a gente tá fazendo aqui em casa é, como eu falei, tirar o piso, né? Então o pessoal tá aqui pra remover o rodapé, que hoje aqui em casa acho que é granito o rodapé, então a gente vai tirar o rodapé também. E aí tá o moço aqui, retirando o rodapé, daqui a pouco chega o outro rapaz pra ajeitar o ar-condicionado, pintor, e assim as coisas vão acontecendo por aqui. Tchau, tchau, tchau. Gente, estamos ainda no mesmo dia, o pessoal tá ali arrumando o ar-condicionado, arrumando o piso, tirando o rodapé, como eu já mostrei pra vocês. Vai valer muito a pena, vai ficar lindo, mas dá uma baguncinha, né? Qualquer reforminha que a gente faça, mínima coisa que seja, já dá uma bagunça, dá uma sujeira. E agora o pessoal tá mudando lá o dreno do ar-condicionado, que a gente vai mudar a posição, o pessoal tá lixando o chão pra conseguir colocar o novo piso, então as coisas vão tomando forma. Tô bem feliz porque as coisas estão encaminhando, estão encaminhando rápido, aliás, mas a gente olha pra bagunça assim que faz de sujeira, de reforma, dá um aperto no coração, mas sempre vale a pena porque a gente sabe que o projeto vai ficar lindo, o quartinho da Cecília vai ficar incrível. Ó, o ar-condicionado já foi mudado de lugar, que ele era ali, a gente já passou o ar-condicionado pra cá, porque ali vai a cortina, embaixo do cortineiro, então o ar-condicionado vai ficar aqui. O pessoal tá trocando o piso, vai colocar rodapé daqui a pouquinho também. Tão gostoso ver as coisas tomando forma, o quartinho da Cecília virando finalmente o quartinho da Cecília. Ó, aqui a gente tá colocando o rodapé, que vai ser da cor da madeira também. Vai cortar certinho o tamanho, mas ó... Bom dia, gente! Hoje é sábado, outro dia já, e o pessoal agora veio pintar aqui em casa, pintar o quartinho da Cecília, né, porque a gente vai mudar o tom do rosa. Vai ser rosa ainda, mas é outro tom, e também precisa passar branco aonde vai o papel de parede, pra que o tom que estava na parede não interferisse, né, no tom do papel. Então a gente tem que pintar duas paredes de branco e uma parede e meia de rosa. Então, chamamos o pessoal, eles já vieram, ontem eles vieram passar massa, onde precisava fechar algumas tomadas e tal, e aí eles hoje vieram pintar. Então, de branco e de rosa o quartinho, e devagarinho as coisas vão tomando forma, logo, logo o quartinho vai estar lindo. Gente, olha o eco, vocês já sabem onde eu estou. Vim mostrar pra vocês como que ficou o quartinho pintado, porque agora vai começar a parte de realmente fazer o quartinho, né, chegar os móveis, a decoração, a cortina e etc. Até agora foi a parte da reforma, tirando coisa, mudando coisa, pintando, arrumando chão e etc. Então agora eu vou fazer pra vocês a parte de como que ele está cru pra receber os móveis. Tchau! 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 Então só pra vocês entenderem, aqui vai ficar o roupeiro, por isso que tem esse remendo. Tame! Que coisa horrorosa. Calma! Porque essa cor era a cor original Que tinha aqui no quartinho No meu closet Meio que um lilás bem clarinho Aí a gente vai colocar o roupeiro por cima Por isso que a gente só pintou essa lateral aqui Porque aí vai aparecer só o rosa dessa lateral A porta a gente vai pintar também Que quando a gente pegou essa casa O pintor pintou as portas E colocou uma fita, pintou as paredes E colocou uma fita pra proteger a porta Aí ele tirou a fita e ficou essa divisória Olha que lindo Mas a gente vai pintar essa parte da porta também Mas o que acontece? Aí aqui vai aparecer uma partezinha do roupeiro Tipo um negocinho assim Tanto que até, se eu não me engano Esse negócio de luz aqui Ele vai sair daqui e ele vai pro próprio roupeiro Então vai ser tipo embutido E aí a gente não pintou essa parede Porque o roupeiro vai ficar na frente E a gente quis economizar com o pintor e com a tinta E aqui embaixo ele colocou Tá branco porque ele colocou massa na parte do rodapé A gente trocou os rodapés Porque aqui em casa os rodapés são pretos Assim ó, tá vendo? E não ia ficar legal um rodapé preto num quarto de bebê Aí a gente tirou os rodapés E a gente colocou esse rodapé aqui ó Só que aqui não tem rodapé porque vai um painel E a gente escolheu colocar o painel direto no chão E não em cima do rodapé Pra não ficar como se fosse uma saia Entre aspas o rodapé embaixo E o painel em cima Então aqui não tem rodapé porque vai um painel E aqui não tem rodapé porque vai o roupeiro E aí como a gente quer que o roupeiro encoste na parede A gente não colocou o rodapé Porque senão ele ia ficar dois centímetros sem encostar na parede Ele ia encostar no rodapé aqui E não ia encostar na parede Por isso que a gente deixou assim E aí tá branco embaixo Porque foi retirado o rodapé preto E o pintor passou uma massa Pra deixar a parede lisinha Ficou feio porque não foi pintado Mas o roupeiro vai na frente Não vai aparecer Então tá tudo sob controle E o pintor ele cobra por metro quadrado Então a gente economizou aí de pagar uma parede E aqui a gente vai fazer metade papel de parede E metade decoração não Pintura mesmo Por isso que tá rosa e dividido Aí essa parede que tá branca vai papel de parede E por que a gente pintou a parte do papel de parede? Porque se a gente deixasse esse lilás aqui Que era o original do closet todo Ia dar diferença no tom do papel de parede Então a gente teve que pintar as paredes de branco Pra que o papel de parede fosse a cor dele original mesmo Não desse interferência no fundo E ficou assim O ar-condicionado é a única coisa que tá instalado Porque o ar-condicionado era aqui embaixo da janela E a gente trouxe ele pra cá Pra poder colocar uma cortina desde lá de cima Então ficou assim, gente Esse é o final E eu espero que vocês tenham gostado Agora vocês só vão ver o quartinho Quando ele já estiver em andamento Espero que tenham gostado do vídeo Que eu compartilhei com vocês Mostrando um pouquinho da reforma De como é que foi Pessoal trabalhando aqui em casa Então eu sei que vocês estão loucas Pra ver o quartinho pronto Eu também, acreditem Eu também Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Tá bom? Com uns leves spoilers Com um leve suspense Mas eu vou mostrando tudo pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!